Salve, salve e seja muito bem-vindo ao XFC. Hoje o nosso programa tá pegando fogo, hein? Vamos ver aí um card preliminar do XFC 4, que rolou na semana passada ao vivo aqui na casa do MMA. E você vai saber quem avança pras finais do maior torneio de MMA do Brasil. Dá só uma olhada o que preparamos pra você. Começamos o programa com o GP dos leves. E depois avançamos pros médios. Recebemos uma convidada mais que especial, Kalindra Faria. Ela que fez a melhor luta da noite com a Sérvia Sânia Sukevich. Ela vendeu bem cara a luta e foi uma guerra lá em cima. Falando em Sérvia, você vai saber como está a gringa após essa guerra. It will be a huge war again. Tudo isso e muito mais a partir de agora no XFC. Pode rodar.